Fala aí, meu amigo, minha amiga. Muito bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Com a Cílio Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você sobre aposentadoria especial de fato, é isso mesmo. Reforma da Previdência veio, acabou com a vida do trabalhador quando ele busca a sua tão merecida e sonhada aposentadoria. Em todos os sentidos, em todas as modalidades, pensão por morte, também a questão do auxílio-doença, enfim, arrebentou com o trabalhador. E nós estamos aí numa grande expectativa essa semana, agora já está chegando a ADI 6309, que promete reestabelecer um pouco da injustiça que foi feita com o trabalhador brasileiro. E hoje eu quero conversar com você sobre os três aspectos aí da aposentadoria especial que foi retirado do trabalhador e que nós temos esperança que volte agora com esse julgamento que vamos ter aí no STF. Muita gente tem participado com a gente aqui no canal, tem deixado seu comentário, isso é importante, nos ajuda, nos incentiva cada vez mais a levar conteúdo de qualidade para você. E eu tenho percebido que tem muita gente que ainda tem dúvida em relação à aposentadoria especial. Inclusive, tem gente que ainda pergunta, mas o que é aposentadoria especial? O que está se pedindo aí nessa ADI 6309? Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo de hoje, para reativar aí a sua memória em relação, para quem não tem realmente todo esse conhecimento, em relação à aposentadoria especial, para dizer para você o que realmente é a aposentadoria especial, o que nós estamos buscando nessa ADI 6309. A nossa grande esperança, então, é que volte a aposentadoria especial como ela era antes da reforma da Previdência. Mas eu quero dizer para você, antes disso, como que ela era e o que nós estamos esperando, ansiosos, aguardando, a expectativa aí da ADI 6309. Eu quero dizer para você como é que ela ficou, como ela está hoje, que nós chamamos de especial, mas que, na verdade, ela não é especial assim. Hoje você precisa completar, vamos falar de 25 anos, você tem que completar os 25 anos, comprovar que trabalha numa área insalubre, que você trabalha em contato com risco, em contato com perigo, e além de comprovar esses 25, você tem que apresentar a documentação, o PPP, que é o principal documento, você também precisa completar uma regra de transição de 86 pontos, que é a somatória da sua idade, mais o tempo de contribuição, somando os dois, dá 86 pontos para você conseguir se aposentar. É lógico, você pode pegar também um período que não seja totalmente especial, que não seja especial, na verdade, para somar o tempo de contribuição. Mas o pessoal de 25 anos tem que ter 25 anos completos, mais alguns anos aí, somar com a idade para poder chegar aos 86 pontos, não é verdade? E também, para quem começou depois a reforma da Previdência, precisa ter os 25 anos completos, na especial, e 60 anos de idade. O pessoal aí, grande maioria, 90% da galera aí que tem direito, aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, que é o pessoal da área da saúde, a questão do ruído, quem trabalha em contato com o ruído, o pessoal, os vigilantes, que muitos participam aqui com a gente, precisa ter os 25 anos e somar com a idade aí, e dar 86 pontos, não é? E a outra questão também que foi retirada é a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, não é? Antes da reforma da Previdência, quem não tinha os 25 anos completos, trabalhando em contato com agentes nocivos à saúde, o ruído excessivo, calor excessivo, ou a questão do perigo aí, que é o pessoal da área da vigilância e também os eletricitários, você poderia, se você não tivesse completo aí os 25 anos, você poderia converter o tempo que você precisava em tempo comum, né? Então, digamos que o profissional trabalhador tinha ali 20 anos de contribuição, ele convertia esses 20 anos e fazia ali mais 8 anos, que é o homem, no caso, a mulher mais 4 anos, né? Se tivesse 20 anos trabalhado e comprovado em área especial. Isso ajuda muita gente a se aposentar na aposentadoria comum, né? E esse direito do trabalhador também foi retirado com a reforma da Previdência, ele não pode mais fazer conversão depois da reforma da Previdência. E o terceiro fator aí que realmente arrebentou também com o trabalhador foi a forma de como se faz o cálculo do valor do benefício, né? O cálculo do valor do benefício, como ele é feito hoje, ele é 60% da média de todas as contribuições do trabalhador, e aí tem ali 2% a cada ano que ultrapassaram 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, realmente, ficou muito difícil do trabalhador conseguir 100% da média, né? Vai conseguir lá com 40 anos de contribuição a um homem e com 35 anos de contribuição a uma mulher. Isso para todas as modalidades de aposentadoria. Então, é assim que está. Foi retirado realmente o direito do trabalhador de se aposentar na especial. É muito sacrificado, muito injustiçado o trabalhador com relação ao que está definido lá na reforma da Previdência. Desde 2019, vem assim. E agora, a nossa grande esperança é a DI-6309, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreve aí. Eu quero pedir para você se inscrever, porque sempre que eu pintar conteúdo novo, a gente vai publicar aqui e você estará sabendo logo em primeira mão, ok? Bom, agora vamos dizer como é que deve ficar caso nós ganhemos, ganhemos lá no STF, tenhamos aí a maioria da votação. Para nós, nós precisamos de 6 votos, como eu já comentei em outro vídeo aqui. Já temos um voto favorável, um voto contra, precisamos aí de mais 5 para fazer 6 e ganhar esse julgamento. bom, o que está se buscando é o que era antes da reforma da Previdência. Aposentadoria especial sem idade mínima. Então, muita gente perguntou, não, mas como é que é sem idade mínima, é com idade mínima? Não. O que está se buscando é aposentadoria especial sem a idade mínima. Você completou 25 anos na especial, você já aposenta na especial. Não importa se você tem 45, se tem 50, se tem 55. Basta ter os 25 anos. Isso para o pessoal que tem direito a 25 anos de contribuição. E 20 anos para o pessoal que trabalha em contato com a Mi Antle e trabalha afastado da frente de produção de Minas. 15 anos para o mineiro que trabalha lá no túnel, lá na frente da produção. Na frente de produção, esse tem 15 anos. Bastou comprovar 15 anos, aposenta. Era assim antes e é isso que estamos buscando com a ação direta de inconstitucionalidade e a DI-ME 3-0-9. Ok? Com relação à conversão, busca-se também a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, mesmo depois da reforma da Previdência. Que continue valendo isso. E a forma de cálculo? A forma de cálculo justa, como era antes da reforma da Previdência. Inclusive, eu sou aposentado na especial e me aposentei nesses moldes aí, sem idade mínima. E o valor do benefício é o seguinte, faz-se uma média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994 até a data de entrada do requerimento, da DER, ou seja, descarta 20% das menores contribuições. Quando você começou a trabalhar lá no início da sua carreira, seu salário era pequenininho e a contribuição era menor, descarta essas 20% menor e faz um cálculo em cima das 80% maiores. Já começa por aí sendo mais benéfico para o trabalhador. Apura-se uma média e o valor dessa média é a sua RMI, ou seja, a sua renda mensal inicial. Você começa ganhando 100% dessa média. Era assim e é isso que busca a DI-6309, ok? A grande pergunta também que a gente tem acompanhado alguns especialistas dizendo é que pode ser que o STF ele decida parcial, ou seja, para não dar o impacto que eles falam, impacto negativo, impacto negativo nos cofres públicos, que na verdade isso não existe uma controvérsia, não existe uma comprovação 100% verdadeira de que realmente existe rombo na Previdência, pode ser que os juízes, que os ministros passem apenas um desses três pontos. Somente deixar a aposentadoria sem idade mínima, mas sem a possibilidade de conversão e com o valor do cálculo do benefício, ou seja, com a metodologia de cálculo do valor do benefício, como está hoje, fazendo a média em cima de 100% de todas as contribuições, sem o descarte das 20% menores, e partindo de 60%, acrescentando 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos para a mulher e a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para o homem. Pode ser, pode ser que passe apenas um desses itens, e lógico, é óbvio, se tiver que passar só um, nós queremos e torcemos que passe a idade mínima, sem idade mínima, isso é o mais importante de tudo, porque depois, mesmo que o cálculo do valor benefício é um prejuízo, é um prejuízo, mas pelo menos a idade, pelo menos a idade, retirem a necessidade de idade mínima da aposentadoria especial. Mas amanhã, próxima sexta-feira, agora, dia 23, nós vamos começar a ficar sabendo os votos, o desenrolar desse julgamento da DI 6309, vou estar aqui acompanhando e vou estar informando você sobre qualquer novidade, qualquer voto, quem votou contrário, quem votou favorável, e eu quero que você escreva aí, meu amigo, se for para passar conversão de tempo especial comum, se for para passar valor do cálculo do benefício, ou seja, voltar como era antes, o que você prefere, você prefere que volte sem idade mínima, ou que volte o valor do cálculo do benefício, ou que volte a possibilidade de conversão depois da reforma, se for para passar os três, maravilha, se for para passar um só, o qual deles que você gostaria que passasse, escreve para mim no comentário, que eu quero saber também, beleza, espero ter te ajudado, peço mais uma vez desculpa para você por causa da minha postura, estou meio balançando aí, mas, venho aqui trazer o conteúdo para você, porque acho de grande relevância estar sempre conversando contigo a respeito disso, então deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo, me ajude aí, se não é inscrito no canal, peço mais uma vez, se inscreve no canal para você ficar sempre, para que você fique sempre por dentro das informações, beleza? Deus abençoe você, sua família, meu amigo, minha amiga, trabalhador, guerreiro desse país, forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.